Olá amigos do canal 21, o programa vitrine da promoção quem investe e ganha está entrando no ar. Só lembrando a você, se você comprar em uma das lojas credenciadas, você vai concorrer a mil reais no dia 19 de setembro. A gente está aqui hoje na Artecom e vai acompanhar o processo de produção de dois produtos muito importantes oferecidos aqui pela empresa. Está aqui comigo o Ayrton, você vai começar a acompanhar agora as imagens desse processo de produção e o Ayrton vai explicar para a gente quais são os produtos Ayrton que a gente vai conhecer. Bom, hoje nós vamos apresentar aos nossos clientes o bloco de vedação e bloco estrutural e o pavimento que é chamado, mais conhecido como paver. Eu gostaria que você começasse do começo, qual é a primeira parte? Bom, a princípio os produtos chegam na empresa, são estocados no local adequado para que ele possa descansar ou melhor para tirar a umidade do produto para depois entrar nos cilos de produção, para eles passarem pela pesagem dos produtos, que todos eles são pesados separadamente, para depois colocar no misturador para preparar a massa para a produção dos pavimentos e dos blocos. Então, após isso feito, ela já vai sair com o bloco na máquina pronto, já com uma qualidade muito boa, pelo setor da empresa que o pessoal acompanha a qualidade do produto que está sendo produzido, para atender nossos clientes. Depois dessa fase, ele vai para a última fase, qual é essa fase? Após sair da máquina de produção, ele vai para o setor de cura, que são câmeras de cura, que eles ficam aproximadamente 48 horas, depois disso, eles já são colocados em paletes para serem armazenados e, assim, posteriormente, fazer a entrega dos produtos aos nossos clientes. Ailton, eu gostaria que você falasse um pouco sobre as vantagens de usar esses produtos. Bom, primeiro vamos falar do bloco. Nós trabalhamos com um bloco aparente, com um bloco que você não tem a necessidade de fazer o reboco desse produto. Então, você vai ganhar no reboco, na mão de obra do reboco. Então, isso no final das nossas contas, você vai ter uma economia de 25% em média. E o traçador do paver, você utiliza esse paver em pavimentações, que hoje é muito aconselhado pelos técnicos e engenheiros, em função da permeabilidade de água, que ele absorve mais a água da chuva, por exemplo, e diminuindo a quantidade de chuva, de água que vai para as cidades e que, às vezes, vão ocasionar uma enchente ou coisa desse nível. Ailton, em se tratando do bloco, ele pode ser utilizado em todos os tipos de construção? Pode, sim. O bloco pode ser utilizado para fechamentos de paredes, para prédios, casas, residências, chiqueirões, aviários. Enfim, tudo que se utilizar o tijolo, você pode substituir pelo bloco com até uma eficiência maior. Ailton, para finalizar o nosso programa, então, quem ficou interessado em conhecer esses produtos, em saber como é que funciona, faz com? Bom, ele pode entrar em contato pelos telefones, 4934-424286, ou pelo próprio site, artecom.ind.br, ou solicitar uma visita dos nossos vendedores, que vão atendê-lo da melhor forma possível, né? Só para reforçar, onde fica a Artecom? A Artecom está localizada com a fábrica no Bairro Parque de Exposições, próximo à Universidade do Contestado. A Artecom está localizada com a fábrica no Bairro Parque de Exposições, próximo à Universidade do Contestado.